Vou te ensinar a fazer esse bolo incrível em menos de 5 minutos com ingredientes simples. Com pouquíssimos ingredientes você prepara essa delícia de bolo. Uma receita rápida para você chamar sua família ou uma visita para o café. Vamos começar a nossa receita adicionando 3 ovos em uma tigela. Adicionamos também 200 gramas de açúcar e também 3 colheres de sopa de manteiga. É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente para ficar mais fácil de misturar. E agora é só bater tudo muito bem com a ajuda de um fuê. Aqui iremos bater até que todos os ingredientes estejam bem homogêneos. E quando chegar neste ponto iremos adicionar uma caixinha de leite condensado. No total tem 395 gramas. Pode usar a marca que preferir, mas use uma marca boa pois dará um sabor melhor na nossa receitinha. Adicionamos agora 200 ml de leite de coco. E também iremos adicionar 250 gramas de farinha de trigo. Pessoal, aqui eu já peneirei ela. É importante peneirar para que ela não fique com gruminhos. E vamos misturar todos esses ingredientes muito bem. Aproveite para me contar aqui abaixo o que você está achando das nossas receitinhas. Eu adoraria saber. Depois que misturar esses ingredientes muito bem, vamos adicionar agora 500 ml de leite. Pode ser em temperatura ambiente. Adicione tudo e volte a mexer. Essa é uma ótima opção de sobremesa para você fazer aí na sua casa. Tenho certeza que se você fizer, todo mundo vai querer a receita. Após misturar bem, iremos adicionar essa mistura em uma travessa já untada e enfarinhada. Vejam que massa maravilhosa. Fica muito cremosa. E além de tudo, com um resultado incrível. E após isso, nossa receita já estará pronta. Você terá um bolo delicioso, feito com poucos ingredientes. Nos deixe uma nota de 0 a 10 para a nossa receitinha. Eu adoraria saber a sua opinião. Irei cortar um pedaço aqui para vocês verem como fica maravilhoso por dentro. E enquanto isso, aproveite para nos contar de onde está assistindo nossos vídeos. Eu adoraria te mandar um abraço muito especial. Essa é uma ótima opção para um café da tarde em família. Ou até mesmo para receber uma visita. Eu tenho certeza que se você fizer para eles, todos vão amar o resultado. E vão te pedir para fazer essa receita sempre. Recomendo que prepare aí na sua casa. E depois venha aqui me dizer o que achou desse prato. Vou adorar saber se ficou tão gostoso aí quanto ficou aqui. Aproveite para me deixar a sua receita também. Eu adoro experimentar coisas novas. E as dicas que vocês estão deixando aqui nos comentários. Está nos ajudando muito. E se a sua receita ficar boa, eu vou trazer aqui nos próximos vídeos. Para todo mundo poder preparar também. Assim todo mundo poderá aprender a fazer a sua receita por aqui também. Essa bolo que preparamos hoje fica doce na medida certa. Bem docinha, mas sem ficar enjoativa. Eu adoro quando fica nessa textura. E o sabor é incomparável. Você vai amar. Mas então por hoje é isso. Agradeço por assistir nosso vídeo até aqui. Um abraço para você e toda a sua família. E até a nossa próxima receita.